Tem uma pegada aí, você falou integrado, subsequente, graduação. Tem como dar uma diferenciada pra gente nisso aí, por favor? Então, o técnico integrado é aquele que o estudante faz ao mesmo tempo as disciplinas da formação básica, do ensino médio e a área técnica. Então ele é focado pra quem tá concluindo o fundamental ou já concluiu o fundamental. Integrado. Subsequente. Subsequente é o que vem depois. Então ele vem depois do ensino médio. Quem já terminou o ensino médio volta pro IFMG pra fazer só a área técnica. Então você tem uma formação mais específica. E a graduação são os cursos de nível superior, que a gente vai depois falar um pouquinho mais deles aí pra frente.